Olá, e bem-vindos ao relatório de terça-feira da LeapRate. Uma das maiores empresas de negociação algorítmica, a Blackfield Capital, com sede na Rússia, decretou falência na sexta-feira. Funcionários e gerentes da empresa estão em uma situação incerta, pois o diretor executivo, Kim Karapetian, desapareceu, deixando os investidores e funcionários no escuro. A polícia está investigando o caso e pode congelar as contas comerciais da empresa para que o dinheiro dos clientes não seja roubado. A flexibilidade da taxa de câmbio da China será melhorada, juntamente com uma política de taxa de juros mais orientada para o mercado. Até agora, negócios na China têm sido muito restringidos pelo desprezo do governo comunista pelo mercado livre. Como o Banco Popular da China e o governo chinês estão considerando participar nas economias globais, O país está bem posicionado para ser uma mina de ouro para as empresas de câmbio. A ASIC, Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, iniciou um processo no Tribunal Federal da Austrália para impedir que a Monarch FX e seu ex-diretor, Kinten Hunter, operem uma empresa de serviços financeiros. A ASIC está preocupada com o número de empresas que operam negócios como a Monarch FX, negociando contratos nas contas de clientes sem instruções para cada transação. Dados os perigos e a complexidade do mercado de câmbio, os consumidores devem entender os riscos antes de investir. Todos os clientes da Pepperstone, no Japão, devem fechar suas posições abertas e retirar seus fundos até 31 de dezembro. A corretora de varejo com sede na Austrália foi advertida pela ASIC por anunciar para negociadores japoneses e aceitá-los como clientes sem licença apropriada. O comissário Katia Armour disse A ASIC lembra a todos os titulares de licenças AFS que eles devem compreender e cumprir todos os requisitos regulamentares para oferecer um serviço em jurisdições estrangeiras. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos amanhã com mais um relatório. Até mais!